Estou na mid lane, estou contra um Vladmiro e gostaria de jogar de Alistar. O Alistar nesse jogo é bom. A única coisa ruim aqui contra ele, né, que é boa contra ele, é o Q da Camille. O segundo Q dela, que é dano verdadeiro. Nada pode me impedir. A Donald's Ring é melhor. Ajuda a gente a dar last hit, o last hit do Alistar não é legal, guys. É bem devagar. Sai, louco. Caramba, que cara bobo. Gostou Flash e Ghost, pra nada. Toma o sextão. Só dá dano e vaza. A gente tem biscoito, se precisar de mana, a gente não vai conseguir ganhar a lane dele. A gente já sabia desde a seleção de campeões. A gente só quer sobreviver e conseguir chegar no jogo pra dar controle de grupo pro nosso time. Ó, que eu preciso da mana, eu preciso da mana. Não. Não. Parece que eu saio vivo. Pegar barco CDR, poção. Tô gostando dessa gameplay do Kled aqui. Vou dar uma moral pra ele. Tô tancando. Parei. Beleza. Vou pegar essa barricada também, sofrer de Deus. Acho que a gente pega. Pegou. Toma. Tô safe. Legal. Dragão nosso. Acho que eu não vou dar B ainda. Eu vou pegar o frutomel aqui do rio. Porque daí eu já consigo encaixar uma play nessa caminha. Esperar aqui, porque eu preciso que o Kled enfrente ela antes. Senão eu vou morrer. Não é que tem muito dano. Vai pra lá. Stane. Sai de mim. Só adianta ele. Ih, caramba. Tem um Vlad aqui, véi. Mas acho que ele não tem nada. Nock morreu, Nock morreu. Pega, pega, pega o ladão. Pega o ladão. Pega ele. Quase que eu consigo me salvar. Mas tá de boa. Foi bom. Cara, eu vou fazer a rua, porque depois ela vai me dar um level. E eu vou precisar desse level no jogo. Tá, fechamos a rua. Já vou direto pro dragão. Pô, eles estão tomando o dano do dragon, né? Dá pra aplicar um dano. Vai, Kledão. Prediente pra tu. Acho que não dá pra gente fazer mais nada. Vai, Camille, mesmo. Pega, Kais. Boa. Muito bom me matar pra matar a Kais. Eu acho que ele limpa aqui, véi. Beleza. Não estamos vendo nada, mas tá dando bom. É isso. Ótimo. E o Vlad só chegou agora. Gastou a ult, o flash. Morreu. Eis. Atitude, rapaziada. Acho que aqui a gente já vai de rabadão. Tamo com tempestade crescente pra dar mais AP. Ó, peguei. Legal, já começa, já começa. O jungle deles tá morto. Eles não tem mais como disputar smite. Ok. Peguei. Isso tá nele. Linda. Pô, aqui, se os caras bobear, dá pra ir, hein. Só bate, só bate na torre. Ó, essa aqui é a range do meu W. Peguei. Uma... A minha ult por uma kill é ótima. Aí depois, se eles tentarem me matar, porque eu tô frágil, a gente consegue trocar kill. Mas aqui é 3 inib, hein. Eles tinham que engajar agora, porque depois de 3 inib não tem mais como voltar no jogo, pô. É estatisticamente muito difícil. Tá. Flashou. Vai com calma, guys. Vai com calma. Não precisa disso, não. A gente pode só voltar aqui. Legal. Toma. Gente, 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 a gente ganha, a gente ganha. Pegou? Nossa, amassada. Legal. Gameplay bonita, pô. E, mano, a gente nem conseguiu fechar o rabadão, a gente tá com quase 3k na bag. Ai, é zé. É muito divertido você ser um campeão que oferece tanto controle de grupo pro seu time e fazer loucuras, né, dives, se meter no meio da luta, que é o que a ult te permite, mesmo você fazendo dano. Isso é uma parada única do Alistar a pena. Carai, você viu o que aconteceu na primeira partida? O que será que vai acontecer na segunda? Só lembrando aí também, pô, não se inscreveu no canal ainda, não deixou o like no vídeo? Deixa, deixa o comentário também se tem algo pra falar. Você quer pontuar alguma coisa, quer que todo mundo saiba? Deixa aqui embaixo que a gente sempre interage. Agora só resta você aproveitar o resto desse conteúdo maravilhoso. Se mexer com o touro, vai levar uma chifrada. Ai, bobo. Quem mira, bobo? Quem mira, bobo? Ah, trouxa. Ei, papai, você vai deletando com a hit da torre, eu não sabia. Eu achei que o hit da torre ignorava o passivo do Malzahara. Caraca, que roubado, pô. Eu nem aprendendo. Porão, meu Deus, toma isso aqui. Toma, de novo. Toma esse dano. Já mete o pé com o ímpeto. É melhor quando a gente tem o egg, daí a gente dá W, Q, E e mete o pé. O problema vai ser essa parada mesmo, tipo, a gente vai ter que homear e o cara vai ficar puxando. O Jango tá sendo invadido. Tem flash? Ah, ele já gastou o flash. Botlane. Ó a Kindred ali. A Botlane viesse aqui, a gente matava esse cara, inclusive. Mano, por que a Botlane não tá vindo? O cara tá morto se eles vêm. Oh, 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 isso aqui é muito paia, pô. Cadê a Botlane, cara? Ah, eu ia dar W. Ei, mas agora ela mata. Tem double buff. Gente, joga, joga, joga que vocês ganham. Legal. 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 Mano, eu insisti nessa jogada, porque os caras não queriam vir. Mas eu sabia que era excepcionalmente bom. Eu vou pegar a Brasa de Bami. Eu senti muita falta de Clear Wave da última vez que eu joguei de Alistar AP mid. Então eu vou fazer a Brasa de Bami e vou continuar a fazer AP. Vai dando dano. Vata, vata, vata. Cara, subestima muito Alistar mid. Subestima demais. Ó. Esse cara tá tentando trocar comigo. Olha o pau que ele leva. Valeu. Obrigado pela troca. Aí a gente já vai limpando a Wave por Osmoja graças à nossa Brasa de Bami. Excelente tecnologia. E eu tô chegando, eu tô chegando. Não. Ó, a gente ganha isso aqui. Joga comigo, joga comigo, joga comigo. Morreu. Boa. Tem uma pink aqui. Deixou o last hit pra Ashe. Pensa que você é um facilitador. Você não é o carry de Alistar AP mid. Alistar mid, você quer que os outros te carreguem. Mas você quer fazer os outros te carregarem, tá ligado? Especialmente bom você homear pra sua bot lane. Olha esses caras. Tipo, eles estão com o ward aqui, certo? Aí eu tenho que passar por aqui atrás pra conseguir engancar. Só que daí como é que eu vou passar? Uma torre aqui. Por isso que a gente flash. Boota Ashe. Boota Ashe. Boota Ashe. Boa. Pronto. Já pego botinha. Sempre bota de CDR, tá gente? Eu não recomendo mobilidade nem bota da rapidez. Porque o Alistar precisa ter as skills dele. Os cooldowns são muito altos. Então a gente precisa de CDR mais cedo possível pra ser mais forte. Opa. Merda. Ele cancelou a ult dele. Ele deu a ult, cancelou e bugou o meu combo. Porque eu achei que eu não ia no W, mas eu fui. Porque ele cancelou a ult. Morreu. Deu de bola. Opa. Amassado. Quando voltar o meu cooldown ele bota esse cara aqui também, velho. Esse Alistar tem o molho. O chifre dele é mais afiado, pô. A gente já pega a Shurelia e começa a trabalhar nas zonas. Ah, caras bobos. Vai, ímpeto. Ai, se a cena U tá certo, eu saio vivo. Se a cena U tá aqui, eu saio vivo. Se eu uso o cronômetro, eu morro anyway. Eu saia vivo, ainda tinha Shurelia. Hum, tô achando que a gente vai perder isso aqui. Não. Safe. Tá muito forte. A gente que alimentou. Essa criança aqui? A gente que alimentou. Ele procurou uma oportunidade pra ir nesse Malzahara. Esse Q do milho é a máxima canaliz. Obrigado, Senna. A Ivarny tá dando muito dano também. Essa build que ele tá fazendo é bem boa. Ei. Não. O milho evitou meu engage de novo. Maté ela. Boa. A gente joga, a gente joga, a gente joga. Não, 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 não. Não dou o range. Será que eu consigo um Q flash? Ah, flash W aqui. Vai, foda-se. Eu tenho o zonias. Flash da Kindred. Aí a gente já fechou o zonias. Sério, cara. Toda vez que eu penso em engajar, o milho ele tá lá e manda. Aquela bola e o meu boneco ele faz assim, ó. O balestral ele faz... Ele fica até sem vontade de viver a vaca. Coitado. Cara, tem um TP bem bom ali atrás. Ah, os caras tiraram a pink. Não. Alguém que tinha a pink aqui tirou ela. E eu fiquei sem TP bom. Começa o objetivo. A gente pode virar na Kindred ou eu tiro ela na hora do smite, não sei. A Kindred nem tentou. Eu tenho um Shurelia pra buscar esse cara. Toma. Estar na Kindred. Toma presente. Ai. Estarei. Cara, é bizarro como o jogo ficar fácil quando você fida a sua bot lane. Se a sua bot lane ali tem mínimo de neurônio e você deixa eles fidados, a partida fica ridiculamente fácil. É mudando decente. Honestamente, essa foi a melhor versão da build AP do Alistar Midi que eu fiz até agora. Porque a brasa de BAM me salva muito no quesito de Clearwave. Fazer é puro AP, não é tão bom. E a gente tem o Shurelia ainda pra ajudar nos engages. Eu acho que eu achei melhor até que o Glacier Eterno. Mas é óbvio que a gente nunca para de testar, mas eu gostei.